Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Música Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do nosso Evangelho segundo o Espiritismo para mais um programa Culto Cristão no Ar. Participando hoje conosco, nossos pais, Eni e Lidienio, esse que vos fala, João Menezes e Jane Chantri, participante também do programa Em Defesa da Vida. Vamos à leitura da página para ambientar os nossos corações. Do livro Jornada de Amor, mediunidade de Júlio César Grande Ribeiro e Maria de Lourdes Cordeiro Silva. A mensagem em favor do amanhã. Contempla a criança que te alegra o presente, qual se ouvisses o futuro rogando-te auxílio indispensável. Junto da infância, Deus nos concede oportunidade de trabalhar e servir, educar e construir. Não te omitas, pretestando insegurança, nem te ausentes, alegando falta de tempo. Na criança, eis o amanhã, espelhando o teu hoje. Toda colheita pede semeadura antecipada. Toda lavra exige perseverança no esforço. Toda construção impõe sacrifício e suor. Se semeias amor nos caminhos da infância, prepararás, por certo, perspectivas de paz ao futuro da humanidade. Se trabalhas o íntimo da criança, estimulando-lhe os valores morais, Naturalmente, investes no homem do porvir, evangelizado e saudável. Se constrói na alma infantil um povo de equilíbrio e fé, é certo que contribuis para o amanhã do mundo iluminado e belo. Apressa-te nos desvelos junto à criança, reconhecendo que no coração infantil crescerão jardins de paz ou cipoais de guerra, Pântanos de infortúnio ou campos de felicidade, consoante teus estímulos de agora. Educa a criança para redimir o mundo. Oferta a tua experiência às estradas incertas da criança, pequenina e frágil, carente de apoio e direção. Não esperes vastos recursos dos bolsos ou disponibilidade descompromissada em tuas horas. Crianças principia doando bagatelas de sorriso e atenção, diálogo e carinho. E o tempo, enriquecer-te-á de estímulo e experiência, segurança e diretriz. Há crianças que são tuas pelos elos da consanguinidade. E há crianças que são tuas pelos vínculos do passado. Ame-as indistintamente. E educando-as para o bem, estejas convicto de que o amanhã feliz virá trazer-te aos passos a terra transformada num mundo acolhedor e sereno sob as graças de Deus. E no capítulo 8, item 4, o trechinho diz o seguinte. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de limorificarem a natureza. E de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Nesse momento, Senhor, aqui estamos reunidos no nosso programa culto cristão no ar, levando o nosso coração, o nosso desejo de paz e de esperança para que o mundo, Senhor, volte a ser o que era. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos a tua mão, amiga, ajuda-nos a incentivar a nossa esperança que tudo irá passar, Senhor. Sabemos, Jesus, que estamos na caminho do fim. Que Deus abençoe a todos os corações que estão na nossa idade, principalmente eu e o Lidênio, com a nossa idade avançada, mas que os jovens tenham esperança e que cumpram o dever de obedecer a situação tão difícil que estamos passando. Que esses jovens, Senhor, possam se cuidar para conseguirem chegar, pelo menos, à nossa idade. Que Deus abençoe a tudo e a todos, a todos os corações que estão trancados dentro de casa, Senhor, sem esperança de poderem sair à rua, mas que a tua misericórdia se faça hoje e sempre. E que a humanidade inteira, que Ismael e Biserra de Menezes, possam estar na cúpula espiritual, orientando o Brasil, para que ele seja realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que Deus abençoe a tudo e a todos que passam, nesse momento, por muitas tristezas, por perda de seus entes e familiares. E que na doutrina espírita possam encontrar consolação para as suas despedidas dos seus clientes queridos, tão bruscamente. E assim, em nome de tudo bem, abençoe aqueles que estão longe de suas casas, Senhor. Em situações de emprego, abençoe aqueles que têm que sair para trabalhar. Enfim, dá-nos a tua proteção, hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos ler aqui, iniciando hoje, o capítulo oitavo de Evangelho segundo o Espiritismo. que tem como título, bem-aventurados que têm puro coração. Que é uma das bem-aventuranças divulgadas por Jesus no sermão do monte. E o subtítulo do assunto de hoje é simplicidade e pureza de coração. Então diz aqui Mateus em seu Evangelho. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E o outro texto também de Mateus que diz. Mateus, apresentando-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastaram com palavras ásperas os que lhes aproximavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, e depois de as abençoar, impondo-lhes as mãos. Então esse texto de Mateus é bastante interessante, porque primeiro a comparação que Jesus faz entre o proceder de uma criança e a pureza de coração, que é uma virtude que deve ser conquistada por todos nós. Mas o que é interessante aqui é o final, porque Jesus se aproxima das crianças, ou desde que elas se aproximassem dele, e impõe as mãos, Jesus então pacificou aquelas crianças, com seu magnetismo altamente superior. E continua então agora o comentário de Allan Kardec. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso, é que Jesus tomou a infância como emblema desta pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito mais antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição, nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas que é para o que se lhes afemelhatem. Nós vemos aí a situação do espírito reencarnante que vem à terra com o objetivo de ter essa simplicidade do coração. Mas hoje em dia, nós vemos que os pais estão distraídos das suas missões e, no entanto, não têm educado os seus filhos e dando a eles a verdadeira pureza, aquilo que vai dar condição para seu espírito conseguir conquistar uma situação espiritual maior. Então, nós vemos aí que muitos pais têm falhado na atual situação e estão distantes daquilo que Kardec veio pronunciando, que os espíritos vêm pronunciando sobre a questão da criança, a pureza do coração. Essa pureza está muito difícil na época de hoje encontrarmos, porque realmente os pais têm descuidado dos ensinos valiosos de Jesus para que essa alma consiga ser uma alma grande, uma alma preparada para a situação do futuro, esquecendo que esses espíritos que aí estão, muitos esqueceram do passado e estão fazendo aberrações com relação à situação atual. E é importante a gente ressaltar a beleza do processo reencarnatório para auxiliar o espírito no progresso, porque quando nós viemos para uma nova existência, nós esquecemos temporariamente a nossa bagagem, os nossos erros e acertos do passado e naqueles primeiros anos de infância, que a gente calcula mais ou menos sete anos, o espírito é muito mais maleável à educação dos pais. Então, cabe aí também a importância realmente dessa educação dos pais para pegar esse espírito que tem essa pureza do coração, porque ele vem com o esquecimento do passado e a facilidade de adquirir coisas novas. E assim, com o exemplo dos pais, o bom exemplo, vir a ser reencaminhado no caminho do bem. Então, essa é a importância do processo reencarnatório e do esquecimento do passado, que muitas pessoas não entendem direito se nós vivemos tantas vidas porque nós não lembramos. É justamente para que a gente tenha a oportunidade de aprender coisas novas. Porque se a gente reencarna toda vez sabendo tudo que a gente já sabe, o orgulho vai falar mais alto e não vai deixar que esse nosso coração esteja puro, ou seja, esteja aberto a esse conhecimento novo, a esses exemplos, né? A evangelização, a importância dos pais colocarem as crianças numa aula de moral evangélica ou de qualquer religião que seja a dos pais, de preferência, né? Mas que não deixe de colocar, né? Se nós levamos o filho à escola, se nós levamos o filho ao hospital quando precisamos, por que não levamos sempre também ao templo religioso? Deixamos que ele fique adulto para decidir que religião vai seguir. Se ele não tiver parâmetros, ele não vai escolher nenhuma porque ele não foi encaminhado, né? Então, a importância dos pais nesse processo de conduzir o filho no caminho do bem. E apresentar Jesus para essa criança que vem às nossas mãos. Hoje em dia, os lares estão tão distanciados dessa situação de educação religiosa, poucas as instituições têm esse objetivo. Então, nós temos que realmente lembrar que a oportunidade que nós temos que dar ao nosso filho é de crescimento espiritual e não de crescimento material. É, e aí eu lembro aqui as palavras finais de Kénelo Barbosa na mensagem que a Jane leu no início, né? Do programa. Há crianças que são tuas pelos laços contanguíneos e há crianças que são tuas pelos vínculos do passado. Ame-as indistintamente e, educando-as para o bem, porque não é só educar, educar para o bem, estarás convicto de que o amanhã, o amanhã feliz, virá trazer-te aos passos a terra transformada num mundo acolhedor e sereno sob as graças de Deus. Muito bonita essa mensagem. Então, a gente vê que realmente há necessidade da gente educar não só os nossos filhos. Por isso, a necessidade do chinelo divino no momento que estamos passando, né? Porque é preciso colocar essas almas e o arregaço acolhedor de Jesus. E, portanto, é importante a gente lembrar esse dever dos adultos, né? Porque, muitas vezes, a pessoa adulta vê uma criança fazendo algo que não é conveniente e é incapaz de chegar lá, mas não é ralhar, não é correr com a criança. É afagar, primeiramente, para que ela se tente acolhida e depois corrigir amando, né? Através do amor. Porque, muitas vezes, aquela criança comece aquilo porque vê os pais fazendo. Então, é preciso que alguém faça esse trabalho que os pais, como a Elie lembrou, estão aí completamente distraídos e não cumprem com a sua missão. Nós estamos lembrados também de que, hoje em dia, é muito comum ver até os pais levarem os filhos para o botequim, molhar a chupeta da criança na cerveja e dar para a criança provar. Amanhã ele se transforma num alcoólatra e não sabe por quê. Porque ele que induziu a criança naquela situação. Ele continua, então, Allan Kardec dizendo o seguinte, aliás, faz necessário que a atividade do príncipe inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito como se verifica nos indivíduos grandemente precoces, que são realidades, crianças chamadas de precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-lhe da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. É o chamado preparo para o esquecimento do passado. Seria extremamente negativo, ruim para nós se a gente lembrasse tudo o que fizemos de errado na encarnação passada. Seria um peso para nós. E aí não sabe por que estão sofrendo agora. É, exatamente. Aí continua aqui, né? ficando por certo tempo numa espécie de sono durante a qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que o possa entravar. Sobre ele, no entanto o espírito no entanto reage o passado renasce para a vida maior mais forte moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então a gente observa que mesmo que a gente tenha esse processo de esquecimento do passado as intuições virão e aí o espírito vai se reformando e aos poucos crescendo espiritualmente. Os pais têm sempre que ser o exemplo para todas as situações não só sobre o alcoolismo mas sobre o fumo sobre os tóxicos tudo isso o pai tem sempre uma influência muito grande na vida dos filhos e é preciso que estejamos bem com a mente acusada para a gente poder realmente fornecer aos nossos filhos substâncias para que no futuro ele seja um grande homem. E aquele acreditado que era muito usado antigamente hoje a própria criança não aceita mais que é faço o que eu digo mas não faço o que eu faço isso nenhuma criança hoje aceita essa desculpa ela quer que os pais façam aquilo que dizem ou dizem aquilo que façam. Importante ressaltar também que a educação das crianças não começa no momento que ela nasce ela começa no ventre da mãe ainda porque desde o momento da concepção nós sabemos que aquele espírito reencarnante já está ligado ao corpo em formação já existe aquele espírito ali ligado e às vezes muito antes a união com os pais ela começa antes começa a ser planejada na espiritualidade mas durante todo o processo gestacional aquele espírito já está ali ele está passando pelo seu processo de esquecimento do passado como foi falado e já está suscetível à educação então a educação não começa no berço ela começa no ventre e até vou mais longe não sou eu que vou é Santo Agostinho quando no capítulo 11 do evangelho item 9 ele fala compara o trabalho dos pais ao trabalho de um bom lavrador então o bom lavrador ele prepara a terra antes de colocar a semente então o casal deve preparar o lar tornando o ambiente agradável acolhedor para receber esses piscos que eles planejam ou que de alguma forma venha a se aproximar do casal então nós estamos chegando ao final do nosso estudo e para encerrarmos Daini vai ler a poesia que sempre é a parte final do nosso programa antes da prece e o Lidiane escreveu sobre a pureza do coração serão bem-aventurados os que têm puro coração e Jesus de Nazaré é esta bela lição como grande educador com autoridade zego utilizou a criança da pureza modelo mesmo nela encarnado um espírito bem culto a criança não tem a malícia do adulto a pureza de coração é igual a humildade virtude inseparável da simplicidade se o egoísmo e o orgulho são chagas da humanidade a pureza do coração é lição de humildade tenha puro coração em todos os aços seus somente assim poderás entrar no reino de Deus e assim Jesus divino amorado mestre estamos encerrando este programa primeiramente para te agradecer a oportunidade de levar a mensagem do evangelho a todos os lares conosco sintonizados que todos se sintam abençoados agraciados pelo teu amor principalmente os enfermos pacifica e magnetiza Senhor as águas que essas pessoas irão utilizar para o seu bem-estar e para que tenham um final de noite feliz e tranquilo obrigado Senhor despede-nos em sua paz e que essa mesma paz se espalhe por toda a humanidade hoje e dentro um dia eu sei o mundo há de sentir que assim não pode ser sem amor e sem paz cantar este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário oi 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 Tchau.